O meu amor que estava distante Mandou-me uma carta contando onde mora Também me disse que sofreu bastante Desde o momento que ela foi embora Já não podia aguentar a saudade Em sua cartinha me dizia sim Também pedi até por piedade Que fosse buscá-la pra junto de mim Ao ler a carta fiquei comovido Em saber que meu bem queria voltar Pensei que ela tinha me esquecido Mas ela vivia por mim a chorar Naquela noite passei acordado Sentindo no peito o coração doer Lembrava quando ela estava ao meu lado Sentia no rosto meu frango correr Dois corações que se amam não esquece Dentro do peito não morra esperança Mesmo distante suspira e padece Mas para o amor não existe distância Fui encontrar com o meu amorzinho Para aliviar do meu peito esta dor Tenendo um abraço e depois um beijinho E depois trocamos as ruas de amor No outro dia me casei com ela E trouxe a morena pra junto de mim Hoje contente e vivo ao lado dela E o meu sofrimento já chegou ao fim Não foi preciso ser um passarinho Pra ir tão distante e ver minha querida Hoje contente e vivo ao lado dela E vamos ser feliz pro resto da vida Pra ir tão distante e ver minha querida